Olá, eu sou o Carlos e eu estou gravando esse vídeo porque eu não quero que as pessoas tenham o mesmo problema que eu tive. Eu demorei anos para encontrar a solução e isso atrapalhou a minha vida. E como motivo de gratidão, eu estou fazendo esse vídeo. Desde já eu quero te convidar a clicar no link que você está vendo na descrição para saber mais sobre o Guia Facilita Escola. E também para você deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações. E agora eu quero te prometer uma coisa. A primeira é que o Guia Facilita Score pode mudar a sua vida. E eu vou te explicar o porquê. A segunda é que no final do vídeo eu vou te dar três dicas que seguir passo a passo e que aliadas ao Guia Facilita Score me fizeram aumentar o meu score para 750 pontos em sete dias. E você vai ficar surpreso com a dica número dois. Se você está aqui nesse vídeo, é porque quer conseguir o crédito que precisa no mercado para fazer o que desejar. Ter cartão de crédito, financiar um imóvel, um carro ou outro bem que tanto sonha. Nunca mais ter qualquer pedido de crédito negado. Resolver todos os seus problemas com um score e garantir que você vai realizar o seu sonho. E eu sei muito bem o que é isso, pois durante muito tempo essa foi a história da minha vida. E isso me trouxe muitos problemas. Eu sofria por ter um score baixo e não conseguia realizar os meus sonhos. Passava vergonha por ter o meu pedido de crédito negado. Tudo que você está sentindo, eu já senti. E embora você sofra com isso, saiba que a culpa não é sua. A mídia não fala sobre isso. Todo mundo esconde a solução de você. Mas a solução é muito mais simples do que você imagina. Se você deseja conseguir o crédito que precisa no mercado para fazer o que desejar. Ter cartão de crédito, financiar um imóvel, um carro ou outro bem que você tanto sonha. Nunca mais ter qualquer pedido de crédito negado. Resolver todos os seus problemas com um score e garantir que você vai realizar o seu sonho. E a melhor solução, a que mais funcionou para mim, foi o Guia Facilita Score. O Guia Facilita Score não é vendido no Mercado Livre e no OLX. Eu já tentei comprar produtos assim e só tive dor de cabeça. Por isso eu recomendo que você compre no site oficial. O link está aqui na descrição do vídeo. E olha, quando eu comprei já estava quase esgotado. E me falaram que o preço vai subir em breve. Se você quer garantir o seu, eu sugiro que clique logo. E se você comprar hoje, eu vou te dar um bônus super especial. Mas só se você comprar pelo link na descrição desse vídeo. Se você comprar através do meu link, eu vou te dar um ebook com o meu Guia do Score. E como prometido, aqui estão as minhas dicas. Bom, eu deixei um link aqui na descrição do meu blog com mais detalhes sobre o Guia Facilita Score. E lembre-se, tudo isso só funciona com o Guia Facilita Score. Foi o que salvou a minha vida. Então clica no link, compre agora, garanta o seu e não perca.